Música Bom dia malta, bem hoje é dia 7, não sei o que é que se passa com a minha voz com o meu cabelo no geral e eu não estou nada bem, mas pronto Vou ter uma apresentação daqui a bocadinho, vou mais cedo para a faculdade porque tenho umas coisas para imprimir ontem Eu tinha dito que imprimi uns trabalhos, mas depois olha, por 80 páginas a cores pediam-me 64€ e então ontem não imprimi nada Então vou mais cedo hoje para imprimir, encadernar e etc Depois vou aproveitar e vou treinar um bocadinho da minha apresentação e depois por volta tipo das 11h30 estou em casa Portanto agora não vou abrir os calendários, abro depois e é isso, entretanto estive a beber o meu cofezinho e agora já não soube nada Mas pronto, foi iogurte de soja com granola que nós fazemos em casa com coco e assim, aveia, olha, estava mesmo boa Música 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 Bem, vocês buscaram os olhos e eu já estou em casa outra vez Bem, fui fazer um cofe porque estou um bocado morta, tipo cansada Eu acho que fui das massagens de ontem, sabem da medicina tradicional chinesa, da acupuntura porque estou um bocado durida E ela disse que eu estava mais cansada, portanto acho que até faz sentido Então olhem, para arrebentar um bocadinho, cofezinho Vapá, e já acabei as apresentações, vocês não estão a entender o quão feliz eu estou, tipo, por dentro É um alívio enorme, só de pensar que há dois dias eu estava mega estressada E que agora, finalmente, estou despachada Estou aqui sentada, clássico, não é? Spot para abrir calendários de advento Portanto, vamos começar Hoje é dia 7, meu querido paizinho faz anos E hoje a ampola é Ah, igual a ontem Que é aquela Radiance and Moisturize Por acaso, até tenho gostado de usar estas ampolas Da NYX Temos, uhuhu, nada mais, nada menos do que Pronto, aqui está ele, um corrector verde Nunca usei porque, por acaso, eu não tenho a pele muito vermelha Portanto, provavelmente vou dar isto a alguém que depois queira Que tenha a pele mais do melhor, que queira usar Ou até faça assim um giveaway, quem sabe Bem, Kinder, vamos nessa Olha, este calendário, por acaso, vale muito a pena Os chocolates são muito melhores Pronto, este, por acaso, é o meu preferido Portanto, olhem, até vou já comer E por último, mas não menos importante Da Essence, temos Lindo, isto é uma escova para pentear assim As sobrancelhas estão a ver E dá imenso jeito E olhem, é a mesma gira Gostei imenso, é tipo transparente Com as propinas douradas Olhem, juro-se, este calendário Vale mesmo a pena vocês comprarem Tipo, pelo preço que é Com os produtos que tem Olha, eu tenho adorado Mais o The Essence do que o da NYX, confesso Mas, olhem, vale muito a pena mesmo Aproveito para vos mostrar o look do dia Pronto, hoje como tive a apresentação Estou de blazer Este aqui comprei numa loja chamada Giríssimas Acho que é assim, mas eu vou deixar aqui também o Instagram Pronto, tenho este casco Muito fixe, que usei de manhã porque estava frio Agora não é preciso Depois dou com esta camisola de malha Beige, de gola alta Também é bem fininha Não tenho mais nada por baixo Mas pronto, também não está assim tanto frio Depois dou com estas calças pretas Super confortáveis Elas são da Lovies E com os petins pretos Pronto, mega básico e adequado Para uma apresentação Mas pronto, como depois à tarde Vou apanhar o comboio E assim, quero ir mais confortável Portanto, vou tirar o blazer Pronto, ficar só assim Depois viste um casaco preto por cima Entretanto, estou em casa do Vicente a almoçar Temos saladinha O meu jantar de ontem Uma cervejinha que estou a dividir com o Vicente Vicente está a comer pizza Tão saudável Bem, já que vamos almoçar Vimos passear a luna E vamos comer uns donuts Bem, estou em casa Passei a tarde na casa do Vicente Os donuts eram mesmo bons Olha, eu nem gosto muito de donuts Óbvio que não comi nenhum, inteiro Eu gosto até de ir a provante A ver, tipo, todos Para ver como é que salto Mas olha, o meu preferido foi o de limão Por acaso tem um recheio no meio Que era assim Tive mix feelings, estão a ver Não gosto muito de recheios Mas até se comia Gosto mais daqueles com fruta Do que aqueles muito doces com chocolate E assim, não são nada Minha vibe Também gostei um que era Acho que era Red Velvet Mas era mesmo bom Vou agora continuar a arrumar as minhas coisinhas Estou aqui a arrumar a minha malita Porque estamos decididos Agora apanhar o comboio Vamos para Coimbra Vou para a fazenda-nos hoje E vou ficar lá o feriado E visitar os meus avós Olá, papai Olá, papai Olá, papai Olá, papai Bom dia, malta Aqui estamos Encantadada Interessante Já não é bom dia Porque eu já almocei E agora estou aqui A passear com a minha irmã Ficamos aqui a umas lojinhas A minha irmã vai comprar uns presentes Para o amigo secreto E vim com ela Por acaso está um ótimo tempo Está meio céu azulito Está aí frio Tipo, está bem vermelha 10 graus Mas pronto É ali dar E é isso Mas estou mesmo contente Está mesmo friozinho aqui Como eu gosto Quando nós fazíamos isto Já passou de mal Há muito tempo Oh my god Preciso aqui muitos joguinhos E que fixe Cheio de miçanguinhas Fiozinhos Isto aqui Os papelinhos Para embrulhar os presentes Esqueçam Este chinês É um mundo Caixinhas bem frutas E entretanto Não sou a vencer Para os chinês comprar É colante Bem, há estas camisas Assim que são tipo Uma segunda camada de pele Esta aqui é transparente Só que a imagem é preta Juro que Mundo Não estava muito No espírito de Dalício Mas vejam só isto Eu quero levar tudo Para casa Elas mexem Oh meu Deus Quer dizer Amanhã Afinal Para Amsterdão Eu tinha-vos dito Que ia cancelar Mas não podemos Ter o dinheiro de volta E eu não perco nada Literalmente E então olhem Vou estar lá com o Matiu De 9 a 13 Portanto Vai passar mesmo rápido Vai valer mega a pena Então olhem Como vai estar imenso frio Aproveitei agora E vim com a minha irmã E comprei uns colans Depois aquelas Wannabe Tipo segunda camada De pele Estão a ver Que imensa gente agora Andou a usar E que umas amigas minhas Também recomendaram Vou usar por baixo Estas camisolas Portanto Vamos ver Pode ser que até ajude Naquele brio Mas pronto Claro que não vou poder levar Estes casaquinhos Que isto aqui Lá É uma brincadeira Comprinhas feitas E agora vamos deixar a minha irmã Ao comboio Que ela tem que voltar E vamos nós também Para Lisboa E aí de volta à casa Só neste momento Sete e meia Entretanto Quando eu cheguei A casa Tinha esta encomenda À minha espera Da Look Fantastic Juro Eu adorei conhecer Esta marca Não conhecia E eles enviaram-me Uns miminhos Então Temos Esta revistita E depois Temos estas máscaras Assim Para dormir Para pôr nos olhos Tipo para tapar os olhos Olha Para acaso Isto vai dar imenso Cheio Sabem quando Amanhã No avião Não Para acaso Eu vou tipo Às 5 e tal A tarde Devido que vá Ter sono Mas quem sabe Dá sempre jeito Para acaso Eu acho isto Mesmo confortável Temos um blush Muito fofinho Apesar de parecer Um bocado Cor de rosa Não é muito A minha onda Depois temos Esta máscara Para os olhos Temos aqui Um creme Para levar a cara Ok Temos então aqui Um iluminador Em lápis Basicamente Isto é ótimo Para o cantinho Do olho Aqui nas sobrancelhas E depois Esta coisa Que me questionou Um bocado Que eu já tinha visto Isto no tiktok E assim Que é um género De uma lâmina Que tira Os pêlos faciais Porque nós temos Tipo mini pelinhos Aqui não é Simplesmente não dá para ver E depois também dá para aparar Assim as sobrancelhas Mas eu estou um bocado Assustada Confesso Não sei se alguém já usou isto Por favor Se alguém tiver usado Digam Entretanto Eu já acabei de ver Na casa de papel E adorei O final da segunda parte Eu não vou dizer nada Estou a ver Tipo em concreto Porque eu não gosto Que façam o mesmo comigo E começam a dizer Ai eu chorei Ai eu não chorei Ai era bem previsível Ai não era bem previsível Não Só estou a dizer que Eu gostei E pronto Olhem Espero mesmo que já não haja Mais nenhuma série Porque ela está bem assim Entendem Ainda foram ter mais Não sei quantas partes Por exemplo Riverdale Riverdale Whatever É uma série Que está com imensas temporadas E eu estava a gostar Até eles começarem A inventar coisas Que não fazem sentido nenhum E a empurrar E a empurrar E a empurrar E literalmente Há pouco tempo Segundo a minha irmã Eu ainda não vi Veio mais uma temporada Eu ainda nem sequer a vi Mas Eu já estou farta Eu digo Ok é a última vez que eu vejo isso Eu quero parar Mas depois Como eu já comecei Eu já nem sei quantas temporadas Aqui disto nem 10 8 Não faço ideia Mas por exemplo Se for na sétima Eu agora quero ver tudo até ao fim Para saber como é que isto acaba Só que estou farta De ver a série É sério Mas pronto Olhem Não sei se mais alguém está a ver Riverdale É cor deste momento Eu amava Agora já odeio a série Mas é isto Vou buscar o casaco Vai ser este Este foi o que a minha irmã usou Quando eu fui derasmos para Paris E estava mesmo frio Portanto Acho que isto me vai safar Pelo menos Eu acho que sim Ele tem tipo Pelo por dentro Vocês não conseguem ver Ai tem aqui a bolsinha Oh meu Deus Não tinha visto ainda E depois ele aqui nas mãos É tipo assim Não sei Por acaso é bem confortável Tudo pronto Aqui temos a roupa que eu vou levar amanhã Gorrinho Luvas Cascol Malha Branca Uma camisola térmica Umas calças largas Para depois poder usar assim Com colantes mais grossos Para o baixo Está aqui o NCCR Mas acho que amanhã Ainda vou ter que usar umas coisinhas Mala fechada Agora não vamos estar os looks também Para não dar spoiler Pronto Temos aqui umas calças Isto são os livros que o meu tio pediu O cinto Pronto Depois o NCCR vai ficar aqui De malas para usar durante o dia Só vou levar esta Acho que chega Já está tudo arrumado Há bocado Uma mochila aqui Uma em cima da cabeça E eu juro que amanhã Deve ficar com um galo Porque aquilo estava com coisas duras E deu-me imenso Vocês não estão mesmo a entender Mandou tipo aquelas Umas coisinhas de crochet Que eu tenho ali na parede abaixo Olhem Eu fiquei mesmo chateada Anyway Depois arrumei tudo Está tudo ok Vou agora tomar banho Porque este cabelo Já está a pedir ser lavadinho Lembrei-me que eu vou estar Quatro dias fora E que os calendários Onde é que eles estão Aqui estão eles Não vão ser abertos Portanto estou a ponderar Abrir quatro dias seguidos amanhã Bom dia malta São neste momento Quase nove da manhã Acabei de fazer uma pequena almoço E está boia da bomba Vocês não estão a entender Primeiro Obviously Coffeezinho Para acordar Eu estou com uma cara de ovo gigante Tenho aqui Pãozinho Um ovo estrelado Abacate Paprika por cima Sal Orégãos Por acaso não põe pimenta Mas também podem pôr Só para dar assim um bocadinho mais de sabor Ouçam Isto é divinal Eu gosto imenso de comer espinafres de manhã Com ovo e pão Isto fica mesmo bom Não sei se vocês estão a entender Quão bom e fácil e rápido isto é Entretanto tenho um vlogmas a exportar Já está no computador Não teria tempo de ir para uma e tal da manhã Para exportar a porcaria do vídeo E pronto Se ainda está a exportar É isso Vida da youtuber Vamos lá Tipo fazer aqui um glow upzinho Porque ninguém merece Vai lá Já estou arranjadita Cabelo e maquilhagem Bem simples Decidi mudar agora de cenário Porque vamos então passar A abertura Dos nossos calendários Pronto Como eu referi ontem Eu vou estar fora Nove Doze Vamos dizer Porque a volta de 13 Pode ser que eu consiga abrir o calendário de 13 E então Eu vou abrir hoje Três dias Portanto Vamos lá começar Codenix Dia Nove Uh Ok Temos uma fia Ok Temos então uma fia Isto pode ser para afiar os lápis Tanto de olhos Como para os lábios E temos aqui Dois tamanhos O maior e o mais pequenininho Isto acredito Me dá sempre jeito Eu ia lembrar Que este calendário Só tem doze dias Portanto Vamos terminar hoje O calendário E temos então o calendário E o que faltava Ah que lindo São dois Lápis para os lábios Portanto Um lip liner E eu adoro estes lip liner Ele tem imensa qualidade Temos aqui duas cores Mais pó roscas Tenho Adoro Sem dúvida que tenho que experimentar Não hoje Porque já estou com um batonzinho Bastante rosinha E depois temos Outro iluminador líquido Mas desta vez Este aqui é mais Rose gold Com ar mais Dourado E pronto Também já tenho O meu iluminador Por acaso Já até dá para ver E eu prefiro Como eu referi No último vlog Iluminadores Em pó E não muito líquidos Pronto E olhem Está feito Acabei O calendário da Mix Sad Passando agora Aos chocolatinhos Dia 9 Dia 9 Dia 9 Claro que não vou comer Todos hoje Não é verdade Mas Fica já aberto E assim distribui Pela família Calhou o clássico Kinder Em barrinha Ainda não me tinha Calhado este Portanto I'm happy Ah entretanto sim Eu sei Eu parti uma unha Anteontem Ela estava já a sair E eu tirei Portanto Não está muito cute Mas Acho que passa Despercebido Acho Dia 10 Dia 10 Vai ser um daqueles Pequeninhos verdes Tenho certeza Pronto Aqui temos Mais uma barrinha E 12 12 12 12 12 12 12 12 Pronto Só vou abrir estes Porque no dia 13 Eu volto Acho que é à tarde Portanto Depois pode ser que eu consiga abrir O calendário Portanto eu não vou abrir já Mas temos mais um O vinho verde Pequenino Vamos passar aqui aos serums Temos então Dia 10 Uh Good skin Good mood Good day Este aqui é Rejuvenescimento E ativação Pronto Temos aqui Um Um transparente Temos aqui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma